A pergunta que eu mais recebi essa semana lá no meu Instagram foi o seguinte, professor, treino de emagrecimento precisa ou não ter elevado o gasto calórico? E no vídeo de hoje eu vou te mostrar se precisa ou se não precisa. Eu sou o professor Dr. Fábio Cicino, Viajando pela Fisiologia, e se você não está inscrito no canal, faça a inscrição e ative o sininho, dê notificação, assim o YouTube te avisa. Fala galera, beleza? Olha só, o vídeo de hoje está top, olha só, nós vamos responder essa pergunta aqui. Treino de emagrecimento precisa ter elevado o gasto calórico, sim ou não? Então, para responder essa pergunta, eu vou usar aqui o conhecimento que tem no meu novo livro, Fisiologia do Emagrecimento. Nesse livro aqui, você vai encontrar quais são as adaptações fisiológicas que o treino que você prescreve tem que disparar no corpo humano para gerar emagrecimento. Tem capítulo que eu falo de adaptação hormonal, adaptação metabólica, adaptação cardiospiratória, adaptação neuromuscular, adaptação no tecido adiposo, adaptação cerebral para regular o apetite do aluno, e além disso ainda tem cinco capítulos de prescrição do treinamento para emagrecimento. Tem um capítulo muito legal, que é o capítulo, por exemplo, como prescrever treinos com o peso corporal para o emagrecimento. Esse livro está com desconto de lançamento, R$119,90 por R$69,90 com frete grátis para todo o Brasil. Tem uma série de bônus, inclusive você vai participar ao vivo gratuitamente de uma aula do meu grupo de estudo avançado em Fisiologia do Emagrecimento. Beleza? Mas é um livro com edição limitada, então clica agora no link que está na descrição do vídeo, garanta o seu exemplar, porque ele vai com dedicatória para você. Muitas pessoas me mandaram mensagem depois do último vídeo, principalmente lá no Instagram e no WhatsApp, perguntando do livro, então é um livro, galera, que vai acabar rápido, se você não adquirir agora, pode ser que quando você quiser adquirir, eu não tenha. Então, eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar aqui o capítulo de adaptações metabólicas associadas ao emagrecimento, aqui na página 132 e 133, e eu vou responder essa pergunta baseado com o conhecimento que tem no livro. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que para emagrecer é necessário que o gordinho ou a gordinha faça a dieta e tenha um programa de exercício físico exclusivo para o emagrecimento executado de forma regular. A dieta quem vai prescrever é o nutricionista e o programa de exercício quem vai prescrever, aplicar, monitorar e periodizar é o profissional de educação física ou o personal trainer. Então, vamos lá. Como você sabe, por que que precisa fazer dieta? Existem várias razões por que precisa fazer dieta para emagrecer. Uma delas é que com a dieta o nutricionista consegue controlar o quanto de energia, o quanto de caloria o gordinho ou a gordinha vai ingerir todos os dias. Então, para emagrecer, em geral, tem que ser uma dieta que tenha uma ingestão calórica total um pouquinho menor do que o gasto calórico total que a pessoa tem em 24 horas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma pessoa que tem um gasto calórico total de 2.500 calorias de energia. Se essa pessoa todos os dias come 3.000 calorias em função da alimentação, então todo dia vai sobrar 500 calorias excessivas. E o corpo, as nossas células adiposas, elas têm mecanismos moleculares para transformar esse excesso de caloria em gordura, armazenar gordura na célula adiposa e aí a pessoa aumentar o peso, aumentar o percentual de gordura, aumentar a circunferência abdominal e engordar. Então, por que que se faz dieta? Justamente para que a ingestão calórica total pelo alimento fique um pouco abaixo do gasto calórico total no exercício. Por outro lado, por que que a gente precisa do exercício? Existem várias razões. Uma razão é que se você fizer exercício, você vai aumentar o gasto calórico diário em relação àquele que você tem sem fazer exercício. Então, ficaria mais ou menos assim, ó, consumo calórico maior do que eu gasto, engorda. Quando eu faço dieta e abaixo um pouquinho a ingestão calórica em relação àquilo que eu gasto, eu vou emagrecer. Aí eu faço exercício regularmente, aumento um pouquinho o meu gasto calórico em relação àquilo que eu preciso por dia, somado à redução calórica diária da dieta, eu consigo emagrecer um pouquinho mais. Tanto é que todos os estudos, eles mostram que pessoas que só fazem exercício, só fazem dieta ou fazem exercício e dieta, quem faz exercício e dieta emagrece mais quilos de gordura do que quem só faz exercício ou só faz a dieta. Então, daí já dá para dizer que gasto calórico no exercício é uma variável importante para o emagrecimento. E por que que eu estou esclarecendo isso para você? Porque hoje na internet, infelizmente, você precisa ser um pouco mais cético, você precisa filtrar um pouco mais as informações, porque tem pessoas que falam assim, não, não precisa mais gastar caloria, contar caloria e gastar para emagrecer. Isso já foi, isso foi há alguns anos atrás. Então, se isso fosse verdade, por que então tem que fazer dieta para emagrecer, galera? Pelo amor de Deus, vocês são muito mais inteligentes do que essas pessoas. Então, as pessoas falam isso simplesmente para te enganar ou te dão uma meia verdade para conduzir você para uma linha de raciocínio que não é completamente verdadeira. Então, isso significa o seguinte, quando você, pelo programa de treinamento, seja um programa de treino aeróbico, treinos intervalados com autenticidade, treino funcional, treino na musculação, treino com peso corporal, o aluno treina regularmente, essa sessão de treino vai ter um gasto calórico. Esse gasto calórico pode ser maior ou pode ser menor, dependendo da estratégia de treino que você está utilizando. Então, obviamente, que aumentar o gasto calórico pelo exercício, você escolher modalidades, modelos de treino que gastem bastante caloria, por exemplo, 400 calorias numa sessão, 500, 600, 800 calorias numa sessão, isso é fato, vai levar sim ao emagrecimento, por tanto, caloria conta. Treinos, por exemplo, cardio-respiratórios, que você faz num volume de treino maior, é importante, por exemplo, para o emagrecimento. Então, primeira conclusão, fazer modelos de treino, onde o gasto calórico pelo treino seja aumentado, 300, 400, 500, 600, 700, 800 calorias, sim, vai promover emagrecimento. Agora, a grande verdade é a seguinte, galera, presta atenção agora que você vai ouvir. Existem caminhos para você chegar ao emagrecimento. Não existe um único caminho. Fazer treinos, prescrever treinos com maior gasto calórico é um caminho. Mas eu também posso promover emagrecimento com treinos que gastem, por exemplo, 50 calorias, 60 calorias, 100 calorias. Pessoal, como assim eu posso usar treinos que gastam 50, 60, 70 calorias, 100, e mesmo assim produzir emagrecimento? Pois é. Quando você entende profundamente a fisiologia aplicada ao emagrecimento e como usar a fisiologia para prescrever treino, você melhora a tua capacidade de atuação profissional. Por isso que eu falo para você, se você não adquiriu ainda esse livro, galera, ele vai acabar. Eu recebi um monte de mensagens da galera do YouTube lá no Instagram e no WhatsApp dizendo que comprou, que está esperando, que quer a dedicatória. Nesse livro você vai aprender muito mais do que eu mostro aqui no YouTube. Hoje eu vou te dar um exemplo, tá? Vou te dar um exemplo. Então, olha só. Quando você prescreve treino, não importa o nome do treino. Não importa se é HIIT, se é funcional, se é com peso corporal, se é aeróbico, musculação. O treino que você vai prescrever, ele tem um volume e uma intensidade de treino. Volume é sempre quantidade. Número de minutos em exercício, vezes por semana em exercício, número de séries por exercício, número de repetições por exercício. Tudo isso é volume. Volume é quantidade. E intensidade é o esforço que o aluno tem que fazer naquele treino em relação àquele determinado volume. Então, quando você aplica um treino que tem volume e intensidade, você tem o estresse fisiológico que o sistema endócrino, o sistema metabólico, o músculo esquelético, o sistema neuromuscular, o sistema cardiorrespiratório, os hormônios e o cérebro serão submetidos. É em função desse estresse fisiológico que vão ocorrer as adaptações fisiológicas que permitem o emagrecimento. Então, por exemplo, você precisa aumentar o tamanho das mitocôndrias para emagrecer. Só que não é qualquer estresse fisiológico, não é qualquer relação volume e intensidade de treino que promove a adaptação chamada aumento das mitocôndrias para emagrecer. Uma outra adaptação que você tem que provocar para emagrecer é aumentar a capacidade da célula muscular de produzir lactato durante o treinamento. Mas não é qualquer relação volume e intensidade, não é qualquer estresse fisiológico que vai aumentar significativamente, obviamente, a quantidade de lactato. Então, o que isso significa? Que a relação volume e intensidade, eu posso ter um treino com maior volume e menor intensidade. Assim como eu posso ter um treino de menor volume, porém com alta intensidade. Esta combinação determina o estresse e o estresse determina quais adaptações vão acontecer no cérebro, no sistema cardiospiratório, no metabolismo, na mitocôndria, no tecido adiposo e assim vai. Então, presta atenção. Quando você tiver alunos que não gostam de fazer treinos com alto volume, ficar uma hora treinando, não gostam de ficar fazendo musculação por uma hora, um treino com peso corporal de uma hora, um treino na esteira na bike de uma hora. Quando você tiver alunos que, por qualquer razão, não tem muito tempo para treinar ou não gostam de fazer treino de alto volume, o que sobra para você? Aplicar o treino de menor volume e, por ter menor volume, compensar com a maior intensidade. Tudo bem? Então, olha que interessante. Vamos imaginar que você tem um aluno, uma aluna que quer emagrecer, mas só tem meia hora por dia, três vezes por semana para treinar. Aí você fala, porra, minha hora é pouco tempo. Como que eu vou emagrecer essa pessoa treinando meia hora, três vezes por semana, que é baixíssimo volume? Você tem que usar a estratégia de treinos com maior intensidade. Isto é, nesses 30 minutos que você vai treinar, o treino tem que ser o mais intenso possível que esse aluno consiga suportar durante esses 30 minutos. Por quê? Por uma razão muito simples, galera. Presta atenção nisso. Imagina que você tem aqui uma célula muscular. Lembrando que eu estou mostrando para você aqui a página 132, 133 do meu novo livro, te dando um exemplo da importância que você tem, que é que estudar, aprender profundamente a fisiologia do emagrecimento e como aplicar isso na prescrição do treinamento. Então, olha que interessante. Toda vez que você usa algum método de treino, não importa se é treino aeróbico, se é treino na musculação, se é treino com peso corporal, se é treino funcional, mas você trabalha usando métodos de maior intensidade e menor volume, Então, significa que o tempo de esforço é pequeno, porém a intensidade é alta. Quando você tem essa característica de estímulo no músculo esquelético, você tem muita ativação do metabolismo glicolítico, do metabolismo aeróbico ou da glicólise anaeróbica. Que é, então, o estímulo de alta intensidade é o estímulo que estimula o músculo a pegar o seu estoque de glicogênio e transformar em glicose. Lembrando que glicogênio é a forma como o músculo armazena a glicose. Uma vez o glicogênio sendo quebrado em glicose, a glicose vai passar pela glicólise anaeróbica, onde ela vai ser transformada em várias outras substâncias até chegar a piruvato. Esse piruvato, parte dele vai gerar lactato e parte dele vai gerar acetil com enzima A, que vai disparar o famoso metabolismo aeróbico, o famoso ciclo de Krebs, o metabolismo aeróbico. Então, presta atenção. Quando você treina mais intenso, a velocidade da quebra de glicogênio e glicose, de glicose em piruvato e a formação de lactato, é muito mais rápida do que se você trabalhar em uma intensidade menor. E aí, olha que interessante. Quando é mais intenso, você forma muito mais lactato do que acetil com enzima A. E aí, quando você trabalha 20, 30 minutos em alta intensidade, qual que é o estímulo durante o treino para a célula muscular? Forma lactato. Forma lactato. Forma lactato. Forma lactato. Por quê? Porque está intenso. E aí, acaba o treino. O sujeito vai tomar banho, vai tomar o seu shake, vai para casa, vai trabalhar, vai dormir, vai namorar. Aí é a mágica do emagrecimento. No período de recuperação pós-treino, você... O que vai fazer com essa quantidade enorme de lactato que foi produzida no treino? Uma parte do lactato vai para o sangue. Do sangue vai transportar o lactato para o cérebro. Vai transportar o lactato para o fígado. Vai transportar o lactato, por exemplo, para o coração, que vai transformar em glicose e vai gerar energia. Uma outra parte do lactato fica aqui dentro, galera. E é aqui que é a mágica. Esta parte do lactato que ficou aqui dentro, ela vai ser direcionada para dentro da mitocôndria, para ser oxidada, para ser eliminada. E esse lactato entrando aqui vai ativar o metabolismo aeróbico numa fase pós-esforço que você vai estar de repouso e vai aumentar o consumo de gordura no período pós-esforço. Então, você quer que eu te fale a verdade? Sim. Eu posso fazer um treino que gaste no treino 50 calorias, 40, 60, 100, 120. E mesmo assim ter efeito positivo no emagrecimento. Uma das formas de fazer isso é através da atividade do lactato, que no período de esforço eu estimulo a célula a produzir. No período de recuperação vai ter a remoção, parte da remoção vai para o sangue, parte desse lactato vai entrar na mitocôndria, vai ativar o metabolismo aeróbico e vai consumir gordura com você dormindo, com você descansando, com você trabalhando no período pós-treino. Então, sim, é possível você emagrecer com treino com baixo gasto calórico. Por isso que nesse livro aqui eu incluí dois capítulos. Eu incluí um capítulo sobre treinos intervalados de alta intensidade, como é que você prescreve isso para o emagrecimento, e incluí também um capítulo sobre como prescrever os treinos de emagrecimento, né, usando aí, por exemplo, os treinos com peso corporal. Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai ativar isso daqui, esse mecanismo fisiológico, na prática? Ó, aqui tem um exemplo prático, dizendo exatamente como você faz quatro meses, como que você usa treinos mais intensos, por exemplo, com peso corporal, para você ativar todo esse mecanismo. E, claro, não é só esse mecanismo, tem vários outros, e aí o restante você vai aprender agora no livro. Então, presta atenção. O novo livro, Fisiologia do Emagrecimento, que chegou agora, chegou agora, galera, é um livro premium. Eu não vou ter para todo mundo. Eu não quero que esse livro esteja na mão de todo mundo. É por isso que são poucos exemplares. Adquirindo esse livro agora, você tem desconto de R$119,90 para R$69,90. Tem frete grátis para todo o Brasil. Tem uma série de bônus aqui, e eu ainda vou convidar você para participar de uma aula como convidado, convidada do meu grupo de estudo avançado em Fisiologia e Treinamento do Emagrecimento. Então, clica no link que está aqui na descrição do vídeo. Garanta o seu exemplar. Vai com dedicatória, porque vai acabar, e eu não vou ter mais, beleza? Os livros aqui acabam rápido e não vou ter mais, galera. É isso. Quer o livro? Está aí a oportunidade, beleza? Gostou do vídeo? Deixe o like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, porque aqui a gente conversa sobre Fisiologia do Exercício e do Treinamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí